Corinthians 22, primeiro tempo, vem aí bola cruzada pra área do Rafael, você vê ali o Léo Jabá, esse daí é o Rafael, o goleiro do Coxa, sobem os zagueiros do Corinthians, Rafael Augusto e o Lucas, você vê ali a preocupação do Erivelto, vai pra lá o Maicon, o Corinthians vai buscar o primeiro gol no jogo, aí o Rafael Augusto, esse daí é o Maicon, vai pra cobra se ele falta, aí o Rafael Fachin, goleiro da equipe do Curitiba, Maicon, partiu cruzar. O segundo tempo, 2 a 1 pro Coxa, tô se ligado com a gente. Gol do Corinthians, o Gabriel Vasconcelos recebeu, teve tempo de tirar do goleiro Rafael e colocaram a bola na Zedes, na jogada do Léo Jabá, ganhou no fundo, ganhou uma parada em cima do Guilherme Pinheiro, tocou pro Gabriel, ele empurrou pra Zedes, empata o jogo pra equipe do Corinthians, deixa tudo igual, o Corinthians ainda vai tentar buscar o gol da vitória, Gabriel Vasconcelos. Agora Curitiba 2, Corinthians também 2 aqui em São José dos Campos. É a primeira vez que o Corinthians conseguiu. A primeira vez que o Corinthians está se ligado com a gente, eu acho que o Corinthians está ligado com a gente. A primeira vez que o Corinthians está ligado com a gente, eu acho que o Corinthians está ligado com a gente, eu acho que o Corinthians está ligado com a gente. O que é isso?